Vocês pretendem envolver também escola municipal, alguma coisa nesse sentido? Por exemplo, através da FabLab, que é as impressoras 3D, a gente tem conhecimento de uma empresa que está desenvolvendo um sistema de telhado verde, que pode ser impresso em impressora 3D dentro do município. Imagina as crianças mesmo poder fazer um suporte de um produto que vai plantar uma grama, ou um outro vegetal mais perene, que seja leve, que seja possível de colocar no telhado, e ajude a absorver a água da chuva, e evitar que essa água da chuva chegue logo de cara nas galerias, provocando alagamentos. Então, se a gente contabilizar metros cúbicos e telhados que nós temos na cidade, podendo receber não só a redução da temperatura provocada, mas a absorção dessa água, é um modelo de uma startup curtibana que pode estar dentro das escolas. As próprias crianças podem fazer isso. Não só isso, vou ver as crianças no sentido de conhecimento tecnológico, ensinar elas a programar, ensinar elas a robótica, ensinar elas... Profissões do futuro, profissões do futuro. O telhado verde até está mencionado no plano diretor, tem um mecanismo de incentivo para você implantar, mas tem inúmeros benefícios. Nós tivemos um caso, inclusive na universidade, que foi aquela pessoa que fez uma prótese, ela desenhou e fez a prótese com a nossa impressora 3D, e conseguiu fazer a prótese de mão. Que legal. Foi um caso, inclusive, que saiu aí, para quem não acredita nessa possibilidade. E ele fez para ele mesmo. Bem interessante, ele fez para ele mesmo. Fez para ele mesmo. Exatamente. Maravilha. Então, temos um amplo espectro de possibilidades de trabalhar. Uma coisa que o Eduardo Pimentel diz bastante e a gente adota, que a gente não gosta daquela frase, que se o poder público não atrapalhar, já está ajudando. Pelo contrário, nós temos que ser indutor. Sim. Tem que ser indutor. Não pode se contentar em não atrapalhar, nós temos que ser indutor. Temos que incentivar as pessoas a se sentirem confortáveis para ter a liberdade de empreender. Surgir novas ideias. Imagine quantas boas ideias poderiam ter surgido que a burocracia, uma questão no alvará, não permitiu que ela crescesse.